O IPTU foi gerado no dia 15 do mês 6, se encerra hoje o pagamento da cota única para quem vai aderir o pagamento à vista ou iniciar o pagamento com o parcelamento, com parcelas disponíveis de R$ 36,43 em até seis vezes. O nosso calendário fiscal, nós lançamos o IPTU já mais para o meio do ano, mas é um imposto que é devido desde o início do ano. Então, assim, nós estamos hoje encerrando, mas o contribuinte pode estar procurando o setor. É disponível a retirada dessa guia pela emissão, pelo portal de atendimento ao contribuinte que fica na página da Prefeitura Municipal. Nós temos também disponível para retirada e solicitações o telefone do setor 3471-2554, que funciona no WhatsApp. A gente pode fazer as solicitações e a gente está encaminhando as guias através do telefone ou através do e-mail também do nosso setor, tributos.mt.gov.br. É sempre importante lembrar que o contribuinte para ter esse desconto tem que ter alguns critérios de 20% ou até mesmo parcelar. Quais seriam? Sim, o IPTU, para quem vai pagar em cota única, você tem 5% de desconto com o pagamento até hoje. No caso do contribuinte que não tem inadimplência junto com a Prefeitura, é concedido um abono a ele de 20%. Então, ele consegue pagamento hoje 5% da cota mais os 15% de abono de inadimplência. E é sempre bom lembrar aos nossos telespectadores que, para que o município evolua e cresça cada vez mais, é sempre importante a população estar em dias com a Prefeitura. Sim, com certeza. É uma contribuição que gera muitos benefícios para a população. Você pode reverter esses créditos que são recebidos para aplicação de obras, benefícios na saúde, educação. Então, assim, o contribuinte precisa fazer a parte dele como cidadão. Além dele estar colocando em dia os impostos, esse valor é revertido totalmente para a população de Alto Garças. E é sempre bom lembrar também o local do Tributos, né? Até porque a gente sabe que recentemente, no início do ano, na verdade, passou por uma mudança. Onde o Tributos está funcionando hoje em dia? Nós estamos ao lado do Paço Municipal, aqui na Prefeitura, a Rua Dom Aquino. Bem ao lado, o prédio bem ao lado mesmo da Prefeitura. Existe uma identificação na porta do setor e a gente tem um movimento ali de, na Prefeitura, as pessoas podem, se tiverem dúvida, solicitar a informação na Prefeitura em si, que eles vão direcionar o contribuinte para o nosso setor. E quais são os horários de funcionamento do setor de tributos, Simone? Nós funcionamos das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mas hoje, em razão dessa questão do IPTU, nós vamos estender o horário até as 18h para atendimento.